Olha, já vou responder uma pergunta que eu sei que vai vir, que é sobre rendimento. Pan, quanto rende a massa de biscuit? Quantos doces dá pra fazer? Gente, isso vai depender muito do tamanho que você for fazer, mas olha só pra você ter uma ideia. Tá vendo todos esses docinhos aqui que já estão prontos? Ó, se liga na dica, hein? O de arame, ó, é só pendurar assim pra secar, tá? Olha, essa quantidade toda aqui ainda tem isso tudo aqui de massa, gente. Tem no mínimo a metade da massa do pacote aqui ainda pra fazer. E fora que eu usei, eu tô fazendo doces bem grossos, tá vendo? Se você fizer fininhos, isso aqui dobra, triplica, né, essa quantidade que tá aqui. Viu só como rende? Então fica aí que você vai gostar muito dessas dicas. Olá, pessoa! Tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Me chamo Pamela Kettoni e quem já é cliente aqui já sabe que a gente tá na temporada de Natal e que todo ano tem muita ideia boa aqui, né? O canal tá recheado já de ideias anteriores aí, dos anos anteriores, que continuam super atuais pra você decorar sua casa pro Natal e deixar ela muito bonita, com muito passo a passo, com comprinhas baratinhas pra você gastar pouco e deixar sua casa maravilhinda. E o vídeo de hoje é um passo a passo fácil de fazer, que você vai utilizar, né, como eu falei no vídeo anterior, massinha de biscuit. Não precisa ficar com medo, tá bom? Porque o biscuit é muito fácil, muito gostoso de trabalhar. Quem não trabalhou ainda, a primeira vez que pega no biscuit não consegue largar mais porque é um artesanato muito gostoso de fazer. Fora que te dá várias ideias, várias possibilidades, eu tenho certeza que com a dica que você vai aprender aqui hoje, você vai se inspirar pra fazer vários outros trabalhos aí com biscuit na sua casa. Eu vou mostrar aqui que eu vou estar usando essa marca, que eu gosto muito dessa marca. Pode ser que tenham marcas boas, tanto quanto essa daqui, mas eu curto muito a Policol, tá? Não é propaganda, não ganho dinheiro nenhum com isso, não. É só pra indicar pra você uma boa massa pra você trabalhar, porque ela é macia, molinha. Você pega uma massa aí dura, nossa, o teu trabalho fica complicado, principalmente quando você vai usar moldes, né? Então atenção aí, adquira uma marca boa pra poder você trabalhar bem, seu produto ficar com qualidade, tá? Eu vou deixar link aqui dessa massa pra quem quiser saber onde encontra fácil. Vou deixar aí na descrição pra você encontrar fácil, pra não ser desculpa, pra você não fazer o artesanato de hoje, tá? Então bora lá pra esse vídeo, né? Vamos agitar essa temporada de Natal. Pra fazer esse trabalho, você vai precisar de alguma plaquinha, como essa aqui, que é própria pra biscuit, mas se você não tem, não tem problema. Basta ser uma superfície lisa, que não adere, tipo uma pedra de mármore, ou a sua pia aí da cozinha, pode ser um inox, algo que seja completamente liso, né? E não vai grudar a massa. Além disso, a gente vai também usar régua e uma, essa espatulazinha aí, uma bisteca de biscuit, mas se você não tem, dá pra usar aquela pazinha mesmo da manteiga lá, que tem lá na cozinha, tá bom? Além disso, as nossas massas aqui, branca e vermelha. Pra fazer essa massa, esses docinhos, o que acontece, se você for profissional, você vai ter aí uma balancinha de precisão, pra você pesar e fazer tudo do mesmo tamanho, tudo direitinho, tudo bonitinho. Mas se você for amadora como eu, o que a gente vai fazer pra gente ter um parâmetro? Régua, tá? Eu medi aqui uma bolinha de entre 4,5 e 5 centímetros, e vou me basear nela, pra poder mostrar pra vocês como fazer, e também pra eu ter um parâmetro aqui, pra se eu quiser fazer várias iguais. Aí depois que a gente tem a nossa bolinha, a gente sova ela. Tô catando aí que cai uns pedacinhos. Você precisa dar uma sovadinha na massa, como qualquer outra massa, né? Coisa pouca. Depois faz uma bolinha e deixa ela reservada ali, no cantinho, pra gente fazer a mesma coisa com a massa vermelha. Lembrando de ter cuidado de não estar com a mão limpinha, quando for pegar a massa branca, pra não sujar ela de vermelho, tá bom? Conferir ali, entre 4,5 e 5 centímetros, tampa bem o resto da sua massa, pra ela não secar, não estragar, e você não perder, tá bom? E faz a mesma coisa com a massa vermelhinha. Bolinha pronta, 4,5 a 5 centímetros, reserva ali. Como eu mexi com a vermelha, né, se certifique que a mão tá limpinha, não tá suja, é a bancada, a tábua onde você tá trabalhando, tá? Deixa tudo limpinho, pra não manchar a sua massinha branca. E aí, a primeira coisa que a gente faz, é aquela tradicional cobrinha, né, de massinha, de modelar. A gente vai fazer essa cobrinha aí, e tendo cuidado, pra ficar tudo do mesmo tamanhinho, né? Vai olhando, enrolando, olhando, enrolando, pra ela ficar toda do mesmo tamanho. E aí, quando ela chegar a 30 centímetros, a minha até passou um pouquinho. Vou dar uma encolhidinha nela, vou ir botando pra dentro, pra ver se dá uma encolhidinha nela. Quando ela chegar a 30 centímetros, ela já tá no tamanho, pra gente fazer aqui, o nosso primeiro tutorialzinho, que vai ser o tutorialzinho da bengalinha, tá? É, a mesma coisa que eu fiz com a massa branca, eu vou fazer com a vermelha, mas antes, eu vou usar aí, minha bisteca, ou você, ou qualquer pazinha aí, que corte, pra dividir no centro. Então, vai ser 15 centímetros, tá? Eu separo aí, vai ficar duas massinhas de 15 centímetros, deixo reservado ali no cantinho, a branca, porque eu vou fazer o mesmo processo com a vermelhinha. Eu vou, aí, colou, a gente esperou muito a branca, ela deu uma colada, mas não tem problema, você vai dar uma enrolada de novo, que ela fica lisinha de novo, tá bom? E aí, juntando a massinha branca com a massinha vermelha, a gente dá essa grudadinha, confere se tá do mesmo tamanho, se não tiver, estica mais a que tá menor, que aí, no caso, é a vermelha, que aí ela vai ficar do mesmo tamanho, igualzinha, beleza? Juntou elas, depois que junta, a gente vai torcer, né? Pra criar essa espécie de corda, né? Essa coisa mais torcidinha, né? Então, a gente tenta torcer, fazendo que fique tudo igualzinho, mesma distribuição, vai devagarzinho, que dá tudo certo, junta as pontinhas, e desse jeito que tá aí, na verdade, você já tem marshmallows, basta cortar no meio, cortando no meio, você cria, dois marshmallows, E aí, eu gosto de espetar no palitinho de churrasco, só até a metade, tá? Pra quê? Pra ficar mesmo, caidinho assim, e dar essa cara de marshmallow, se ele fica durinho inteiro no palito, ele não tem cara de marshmallow, ele molendo assim, ele fica igualzinho a marshmallow mesmo. Na hora de colocar pra ele secar, também tem truque, tá? Espetou no palitinho, coloca dentro de um vasinho, e deixa pra secar. Olha esse aqui, esse é se você espetar no palito inteiro, ele fica todo durinho, tá vendo? Esse é só na metade do palito, aí ele fica molinho, com muito mais cara de marshmallow, porque marshmallow é molinho, né? Agora, voltando aqui na nossa bengalinha, depois de estar as duas cores misturadas, e se você tá curtindo as dicas aqui, olha, não perde tempo não, já se inscreve no canal, clica no sininho aí, pra ativar as notificações, e te lembrar quando sair alguma novidade aqui, e ó, não sai, também você deixa aquela curtida não, porque é curtida do incentivo aqui pra YouTube, belezinha, tá bom? Misturadinhas, a gente faz de novo o movimento da cobrinha, até a nossa cobrinha atingir o tamanho suficiente, pra dar uma bengala bem legal. E esse tamanho que eu organizei aqui, ele está em 27 a 30 centímetros, tá? Chegando a esse tamanho, a sua bengala vai ficar uma bengala bacana aí, pra enfeite de árvore de Natal. Aí a gente faz a curvatura da bengalinha, reparem que não, essa curvatura não vai até o centro, né? Ela fica aqui acima do centro, pra poder dar essa carinha de bengala bem fofa. E aí, depois que está pronta a sua bengala, o que que você faz? Você tem várias formas de prender, né? A que eu vou ensinar aqui é com essa espécie de ganchinho. Você pega um pedacinho de arame de 3 centímetros, e vai girar a ponta com a ajuda de um alicate, pra fazer um ganchinho. Nesse ganchinho, você usa aqueles ferrinhos verdes, sabe? Tipo anzol, que a gente usa pra poder colocar as coisas na árvore de Natal. Você coloca ele aqui dentro e prende. Ou então, você pode prender também, amarrar uma fitinha fininha, ou um fio de nylon, né? Você pode amarrar o que achar mais interessante aí, de acordo com a sua decoração, pra poder pendurar a sua bengalinha. Essa é uma forma. Outra forma é amarrar a fita na própria bengala mesmo, né? Ou então, fazer uma furação que atravessa aí, se você pegar o arame e atravessar, você também cria um buraquinho onde você pode amarrar coisas, né? Eu prefiro assim, acho que fica mais sutil, fica bonitinho, e se você também não quiser pendurar, quiser usar pra outra coisa, também funciona. Agora, a gente vai usar o restante ali, a outra parte da massa. E nessa outra parte, a gente vai fazer o nosso próximo doce, que vai ser o pirulito. Nesse, a diferença é que, quando você esticar a massa, ela tem que atingir 30 centímetros, tá? Esticando, atingiu 30 centímetros, tanto na vermelha quanto na branca. A gente dá aquela contorcida pra juntar as duas cores, e ficar com esse aspecto de listrado. E depois, mais uma vez, faz a cobrinha de novo, pra poder misturar essas duas massas, juntar essas duas massas. Esse aqui vai ficar bem mais compridinho, porque dá um volume bacana no nosso pirulito, né? No tamanho do nosso pirulito. Chegamos aí à medida de 40 centímetros, olha. Ficou bem compridão. E agora, a gente pode começar o pirulito. Pra gente começar o pirulito, a gente marca as duas pontinhas, tá? Deixa as duas pontinhas mais fininhas, porque isso dá diferença na hora que a gente for enrolar aqui o pirulito. Pra enrolar, não tem segredo, começa aí da pontinha, vai afinando, né? E aí vai enroscando, fazendo com que cole, tá? Grude uma massa na outra. Tem que ficar grudadinho uma na outra. Não pode ter buraquinhos, tá bom? Deixa ela bem, dá uns apertuzinhos, porque aí ela gruda, né? Ela cola uma na outra, vai apertando, esticando, apertando, esticando. E até você fechar aí o seu pirulito, fica aí bem gorducho, bem bonitinho. E aí agora, a gente vai usar a parte de suporte, que eu vou estar usando um palito de churrasco, do tipo bem fininho, sabe? E pra gente colocar, espetar sempre qualquer palito, a gente tem que colocar cola. Eu uso a cola cascores extra, passo a cola aí na pontinha do palito, é importante você passar a cola, porque senão descola depois mesmo, tá, gente? Porque a massa do biscuit diminui. Então, conte com isso. Ela vai ter uma redução. Um detalhe, outro truque importante aqui, que eu faço é o quê? Nunca espete direto na massa do biscuit. Faça esses movimentos, olha, de entre e sai, até atingir onde você deseja. Eu desejo que atinja até o centro ali do pirulito. Se você for direto, você vai deformar a sua massa, vai deformar o desenho que você criou, tá? Pra não deformar, faça isso. Entra e saia com o palito até atingir onde você deseja, beleza? E aí você poderia deixar o palitinho aí ou fazer esse outro aqui, que é o que eu quero, que eu acho que vai ficar mais legal na minha decoração. Usando esses canudinhos de papel decorado, né? Como eles são de papel, não tem como a gente sustentar a massa, mas como já tá ali o palito, o que a gente faz? A gente encapa o palito com ele. Por isso que tem que ser um palito mais fino, né? Do churrasco mais fino. Lembra de botar a colinha na ponta pra poder fixar. E pronto. Esse restante de palito eu mantenho pra se eu quiser fazer depois arranjos, eu tenho como espetar esse palito nos arranjos que eu vou fazer. Não ficou bacana? Agora, pra gente ter mais dicas e mais truques. Olha, sempre que for botar pra secar, tem que ser uma superfície lisa, tá? E com óleo. Eu tô usando esse óleo reparador de pontas, mas é só porque ele é cheirosinho mesmo e tá vencido. Mas você pode usar até óleo de cozinha mesmo. Passa bastante óleo nessa placa, nessa superfície lisa. Pode ser até forma de bolo, fundo, né? Da forma de bolo. E aí adiciona lá tudo que você fez de biscuit pra botar pra secar. Secar no ar livre, tá? Não bota pra secar no sol. Como é bem grossa, as massas que eu fiz aqui vai demorar mais um pouco pra secar, tá? Eu botei aqui pra secar tudo, olha. E uma coisa boa, de início, quando você acabou de fazer, é bom você ir lá meio que de hora em hora, assim, de duas em duas horas, pra dar uma viradinha só pra não ficar marcado, ficar chapado, assim, né? Porque a massa acaba amassando um pouco, né? Então você dá uma alisadinha, passa o dedinho ali e pronto, não vai ficar marcado. Olá, pessoa! E aqui tá uma árvore que eu montei rapidinho aqui em um minuto, só pra vocês terem noção de como fica as peças de biscuit na árvore, né? Enquanto em feites de Natal. Não coube aqui tudo que eu queria passar nesse vídeo. Na verdade, eu queria fazer galhos também de doces, galhos de biscuit doces, mas não dava tempo de secar. Eu montava pra gravar, não deu tempo, né? Então, isso aqui tá, secou agora, de última hora. Então, por isso que eu tive que montar de última hora pra terminar a edição do vídeo. E eu fico devendo essa segunda parte com os galhos. Então, se você quer assistir logo esse vídeo com os galhos de biscuit, né? Como eu vou montar os galhos de biscuit, pede aí nos comentários pra eu agilizar esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Fala pra mim se você achou que é difícil, que é fácil. O que você achou? Vale a pena tentar fazer biscuit? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Desejo uma semana maravilhinda. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí, como é que tá a decoração de Natal por aí? Fala pra mim, fala pra mim. Vamos ver mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto